Muito boa noite pra você que tá ligado no Multishow. A gente tá aqui pra mais uma vez fazer a sua noite com uma transmissão ao vivo especialíssima. Hoje, direto do Espaço das Américas, em São Paulo, a gente vai dançar largadinho, galera. Exatamente. Cláudia Leite, linda, loura e maravilhosa, tá chegando na área pra tirar todo mundo do chão. Acho bom afastar os móveis aí. E olha que coisa linda, galera, graças à participação de vocês, Cláudia Leite no Multishow, a hashtag já é Training Topics, mundial, inclusive, entendeu? Pelos meus dados, é primeiro Training Topics Brasil e já está nos Training Topics mundiais. Ou seja, galera, continuem comentando aí, comentem, daqui a pouco vocês vão poder comentar sobre o show, sobre o visual da Cláudia, sobre as músicas que ela vai estar tocando. Então, manda aí sua hashtag, seu comentário, participa dessa transmissão com a gente, porque é tudo pra vocês. Essa véspera de feriado não tinha como ficar melhor. A Cláudia Leite tá trazendo pra São Paulo a sua turnê Sambá, que é uma turnê que tem um clima de festa, de alegria, de carnaval da Bahia, assim como ela gosta muito. Sendo que o último trabalho dela, lançado, que foi o DVD Negaloura, foi gravado em Salvador, no Teatro Castro Alves, ao vivo, num clima bem intimista, assim, mostrando um lado que talvez nem todo mundo conhecesse da Cláudia. E agora ela já tá naquele clima de pipoca de novo. E falando nisso, vem DVD novo por aí, gente. Eu tô doida pra ela aparecer aqui, estou exatamente aguardando a saída dela do camarim, pra andar com ela até o palco. Olha que chique isso. E tô doida pra perguntar pra ela sobre o DVD novo, que ela grava ainda esse ano, em agosto, lá em Recife. Por enquanto, isso é tudo que eu sei. Tô doida pra perguntar pra ela, que mais ela pode adiantar, né? Dizem que vai ter participação especial, já ouvi dizer até que vai ter participação internacional. Olha, não sei, tô muito curiosa, viu? E, cara, acho que já vai começar o show, ela tá vindo por aí, tá linda, gente. Ela é demais, viu? Acho que esse show vai ser demais. Será que a gente pode buscá-la no camarim? Vamos lá buscá-la no camarim, gente? Olha quem tá vindo aí. Ela é linda, ela é loura. Ela acredita que beleza contamina, gente, que rebolando faz o mundo swingar, não é isso, Cláudia? É verdade. Essa é a verdade. Esse é o nome da turnê, essa música, que ela tá citando agora um trecho. Adorei. E me diz uma coisa, Cláudia, o que que veio primeiro, então, no final? Já descobriu se foi abatucada ou rebolado? Boa pergunta. Bom, pra quem não estiver entendendo nada, a gente tá brincando exatamente com a música sambar da Cláudia, que é a música que deu o nome pra toda essa turnê, né? É uma música que eu acho que representa exatamente o que eu sinto quando eu tô no palco. Eu acho que tudo dá certo, tudo acontece. Às vezes tem TPM, tem os infortúnios da vida, que acontecem naturalmente. E aí, quando eu subo num palco, eu me sinto tão realizada, tão feliz, que parece que não tem nada de mal acontecendo. E aí é só sambar. Com certeza, tenho certeza que você faz o mundo inteiro swingar, Cláudia. Agora, eu quero saber, esse show, seu último trabalho... Tô dando tchau. Gente, a galera tá ficando enlouquecida aqui com a Cláudia. A galera tá enlouquecida aqui com a Cláudia no caminho. Eu queria comentar com você que seu último trabalho, o Negalora, era um clima... Todo mundo tá educado aqui, isso aqui são os bastidores, as pessoas ficam educadas, assim. Tá todo mundo olhando. Ai, que lindo! É difícil até não prestar atenção. É difícil não prestar atenção. Difícil não prestar atenção em volta, é difícil se concentrar em você, mas a gente vai conversando. Bora, vai, vai, fala. Tranquilo. Eu ia te perguntar, essa turnê tem um clima, assim, bem de festa, né? O Negalora foi um clima mais intimista, mas nessa já voltou o clima de pipoca, né? É, e ela vai desembocar... Esse é um projeto que a gente chama de Verde Amarelo. Começou no ano de 2011, gravamos o especial, a gente tinha feito alguns shows intimistas, como foi o Negalora, e aí a gente fez o registro final lá no Teatro Castro Alves, que é o DVD, que foi muito bem divulgado. E ficou muito lindo. Ficou muito lindo, chegou às casas de todo mundo, graças a Deus, todo mundo já conhece. E aí agora tem a parte B, que é o lado mais explosivo. Não, tem um pouquinho de invasão, assim, na minha intimidade, uma coisa Negalora ali, nesse show que vocês vão ver hoje. Mas ele é mais dançante, mais carnaval, mais minha essência. Ah, é bom que mostra a sua versatilidade, são duas coisas diferentes. Se nenhuma das duas deixa de ser você, né, Claudinha? É, afinal de contas eu sou uma mulher romântica e agitada, tem dias que eu sou... E pura energia, cara! Agora, o que eu quero saber muito é sobre o seu DVD novo, Claudinha. Opa, aí, é todo mundo aqui, eu nem vi ninguém ainda. Querem mandar beijos pra alguém? Olha isso, a festa já começou, gente. Eu tô no Astral, boa noite, galera. A festa já começou e eu tô aqui só aproveitando. É bom pra ver que ela tá em casa, gente. Vários amigos, entendeu? Não tem tempo feio aqui, não. É que ela vai começar mais cedo. Tá bom, vamos lá agora. É bem bom que a gente pode ir reparando aqui no filme. Menina, mas eu também não vi. Tá, mexa. Limpou? É o batom, faz parte, viu? Limpou, limpou sim. Valeu, Mirella. Agora, Claudinha, queria te perguntar, cara. Gente, é muito amigo, é muita gente chamando ela. Aqui a gente vai explicar. Aqui não é um... Aqui é o backstage, aquela área onde a gente recebe os amigos e tal. Eu não vi ninguém, eu cheguei aqui oito horas, mas com o trânsito a galera chegou meio atrasada. Então eu vou atender todo mundo depois do show. Então, teoricamente, esse aqui era o momento mais relax, que não tá nada relax. Não, mas é que eu tô muito privilegiada. Eu tô com ela e ela aqui sendo disputadíssima por todo mundo, né? Obrigada. Agora, Claudinha, eu tô muito curiosa, quero saber sobre o seu DVD novo. Só sei data e local. É 3 de agosto, é Recife. E que mais você pode adiantar pra gente? Não muita coisa. Porque vai ter... A gente fez um cronograma pra divulgar, então a gente vai dizer quem são as atrações que vão participar, os convidados, seguindo a cronologia. Então eu não vou poder te contar muito. Ah, entendi. Eu já queria saber se tinha música nova, já ouvi dizer até que tem participação internacional, entendeu? Eu acho que eu posso contar uma coisa, peraí, deixa eu checar aqui com o Fábio. Gente, presta atenção, que ao vivo é revelação bombástica, hein? Pode contar? Pode contar? Pode contar? Pode, pode, vai. Vai. Faz isso com a sua mulher. O nome do meu show novo, que eu vou gravar ainda, no dia 3 de agosto, em Pernambuco, ninguém sabe disso, meus fãs estão todos assistindo meus bolhas. Gente, em primeira mão, vamos lá. Então, sabe como escreve, nega, loura, tipo, neologismo, nega, loura, tudo junto, um C, então vai nascer outro C. Axé Music é o nome do C. Axé Music, tudo junto, assim, uma palavra só, sem acento. Ô, Claudinha, obrigada, cara. Acabou já? Não, eu estou falando porque eles estão me devendo essa, porque eu arranquei essa de você. Ah, que louca, que louca. Não, agora, Claudinha, eu queria perguntar uma coisa pra você. Boa, né? A gente tem o... A gente está aqui subindo a escada, já arrumou o palco, entendeu? Tudo prontinho ali. E a gente tem um... Tá ótimo. Isso, ela está me ajudando aqui no cabo, gente. Entrevistar a gente, gente boa, é outra coisa, né? Vamos no palco, vamos no palco, ninguém vê, a costura está fechada. Não, mas eu queria te perguntar uma coisa, isso. Vamos, enquanto a gente vai vendo o que acontece, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta. A gente tem um programa de clipes, o TVZ, que vai ao ar, todo dia às 7. E a gente faz umas playlists temáticas, entende? E essa semana, como não podia deixar de ser, a gente está fazendo uma playlist, assim, perguntando que músicas são boas pra embalar esse feriadão. Se você fosse escolher uma música sua, qual não poderia ficar de fora de uma playlist pra embalar o feriadão? Ó, tudo bem que a gente está no inverno, mas a gente não precisa simplesmente aceitar o frio e essa coisa cinza que está aí fora. Então, pra acender tudo, pra ficar solar, ainda que a estação não colabore, largadinho. Largadinho na estrada, largadinho desestressa, largadinho faz o trânsito parecer mais largadinho, mais leve. Largadinho é um estado de espírito, então largadinho é golaço. Eu quero fazer uma pergunta, desculpa te interromper já antes de você fazer a pergunta. É uma honra, pode fazer. Você quer invadir aqui o palco pra conhecer minha banda e ver a situação atrás? Eu quero, claro que eu quero. Claro que eu quero. Ainda mais com você me contando aqui cada detalhe, poxa. Gibran, meu produtor. Ele que fica... A gente não vai ficar atrás ainda não, Gibran, que eu queria entrar aqui no palco. Tem condição? Olha lá, ele atrapalhou todo o nosso caminho, mas tudo bem, estamos aqui. Quem sabe faz ao vivo o louco, meu. Cameras todos espalhados por este lugar. Eventualmente a gente tem assim, a participação do multishow, que faz os melhores cortes, a coisa é louca mesmo. E parece que tá tudo ensaiado, mas não é, tudo no sentimento. Os caras mandam bem, direção e tudo. Mas colocar esse povo aqui no jeito é quase impossível, porque você vê pelo cabelo, que é difícil. E não foi boa essa, né, gordo? Aqui são meus percussionistas. Bruce, chega mais, irmão. Bruce. E aí, galera? Tudo bem? Beleza, tudo certo? Duval e Nubala. Tocam muito, mandam bem na percussão. A gente tá atrás das cortinas. Tá legal aqui, tá? Tá demais, eu tô me enfiando aqui, gente, não tô nem acreditando. Não podemos mais entrar, acabou a nossa programação. Temos que fazer o show, é isso? Não, podemos entrar, tá tudo ótimo. Isso aqui é um tecido, mas não mostra. É surpresa, gente, pra daqui a pouco. Ali tem uma galera massa. Ali o meu naipe, Sinho, Carlinhos, Nivaldo, meu guitarra, bandula, Juninho. A gente chama de bandula, que ele toca bandulhinho bem pra caramba, veio de Santamaro. Sabe o que é tocar uma corda swingada com raiz. Meu diretor musical, Luciano Pinto. Vai, amigo. Aqui o meu backing vocal perfeito. Sentada ali, velha, velhinha, mentira. É só experiência. Aquela gata super gostosa, Angela Lopo. Aqui ela, diva, Joelma, linda, super morena, sensual. Morena negona, que morena é coisa muito leve, minha negona. Ali, ele. Alexi, super intergaláctico internacional. Meu balé ali atrás, Júlio. Ali, Rony. Tem mais dois que sumiram, mas tudo bem, estão perdidos. E eu sou Claudinha Leite, o amor do forró. Isso aí, pra te acompanhar, tem que arrebentar mesmo. Posso te contar uma coisa? Conta. Estamos em primeiro lugar no Training Topics Brasil e em segundo no mundo. Hã? Você podia botar uma pilha pra gente ficar em primeiro no mundo, hein? Pilha não, gente. Eu exijo que vocês coloquem a gente agora no topo, lá em cima, totalmente high. Porque a gente merece estar lá. Aliás, isso aí é um mérito não só pra gente que tá aqui, é pros meus fãs também. Isso aí. A gente tá lá, mas é o meu fã que faz isso acontecer. Tá todo mundo junto. É hashtag Claudia Leite no Multishow, galera. Vamos tá guiando aí. Então é isso, né, Claudinha? Acho que eu tenho que deixar você começar o show, né? Ah, é. Agora eu tô meio tensa, assim, meio nervosa. Vamos começar já. Então, eu desejo pra vocês que acompanham nesse exato momento. Posso fazer uma voz de dublagem? Pode fazer tudo. Você é rainha aqui. Já comecei a ficar nervosa e lascou tudo, você sabe? Eu fico igual criança. Ok. Eu agora vou começar o meu show e vou ficar muito feliz. Vai ser super divertido. Eu me lembro que da última vez, na gravação, eu estava tão, sei lá, eufórica. Era final de gravação. Eu tava nos bastidores e foi realmente incrível. Mas eu acho que agora vai ser muito melhor. Então fica ligado no Multishow. Coloca a gente lá em cima no Mundial, sabe? No Trend Topics. Vai ser super divertido. Um beijo pra meu pai e minha mãe. Eu sei que meus filhos estão dormindo, mas, tipo, eles estão me sentindo. A minha vibe. Um beijo pra todos os meus bolhas. Posso mandar mais beijo pra alguém? Claro, vai que vai. Ok. Quero mandar um beijo, então, pra o meu marido. Que é mais romântico. Um beijo pra Tiaguinho, Fernanda Souza, Ari Johnson. Todo mundo tá me assistindo agora. Meus amigos todos, artistas. Amo vocês. Estou ligada aqui em vocês de coração. Pronto. Então tá bom, Claudinha. Obrigada, viu? Bom show. Bom show. Arrebenta aí. Adoro. Obrigada. Beijo. Beijo, 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 beijo. E a gente vai ficar aproveitando. A gente vai sair aqui do palco pra ela poder começar a fazer a entrada triunfal, que é a surpresa. E a gente não pode estragar a surpresa de jeito nenhum, né, gente? Vai começar já já. Você não vai perder nenhum detalhe, viu? E, ó, ó quem tá aqui. Ela tá uma pilha, gente. Realmente deve ser, deve ficar muito agitada, porque tem uma multidão esperando. E ela vai sambar, vai pular, vai cantar, vai ficar como uma pipoca aqui nesse palco. A gente já sabe disso. E é isso aí, galera. Já tô vendo aqui de pertinho todos os instrumentos. Essa banda que arrebenta, todo mundo, gente boa. Eu que me amarro num instrumento de percussão, tô vendo aqui de perto, são coloridos, tem bolinhas. Tudo decorado, tudo nos mínimos detalhes. Assim é o show da Cláudia Leite. Muito no capricho, gente. Cês têm que ver. Cês vão ver. Só que eu tô vendo aqui muito de perto, sério. É muito empolgante. Tamo aqui, então vai ter muita coisa especial nesse show. O público tá presente já tomando o espaço das Américas. Eu já dei uma volta por aí e a galera tava lá embaixo já na maior expectativa pra ver a Cláudia no palco. E é isso aí, gente. Cláudia Leite no Multishow, porque música importa. Cláudia Leite. Amém. 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 Vamos, vamos. Eu já falei pra você, fechar de malícia. Eu quero ver você na coreografia. Eu já falei pra você, fechar de malícia. Eu quero ver você na coreografia. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do tempo, dançando gostosinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do tempo, dançando gostosinho. Embaixo, 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 embaixo. Se prepare pra subir. Em cima, 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 em cima. Balança, daí que eu balanço. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de pilha, lá na rua boa. Tá focando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dançar largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. Se você quiser, pode dançar largadinho. Vai no balanço do vento, dançando gostosinho. E aí O que é isso? Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Tá topando esse sucesso Se espalhar na cidade a galera todinha Dança no lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar Venha dançar lagadinho Venha dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Venha dançar Venha, 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 venha dançar lagadinho Eu era uma menina francina Cantava numa banda chamada Babado Novo O curioso é que eu saí do babado Mas o babado não saiu de mim E é por isso Que eu canto assim Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena, oh Eu fiz tudo por você Você nem me deu Tira o pé do chão, vai Agora quando eu posso Você quer me dar um beijo Dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher Não sou barra de mina Agora quando eu posso Você quer me dar um beijo Dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher Agora eu estou gatinho Você quer me conquistar Mas eu tô no ponto E você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Levante essa mão Balançou, balançou Caio fora Caio fora Amor foi vivo Esse meio cedo Sei lá quem tem razão Paixão tá no peito Desperta o desejo De te amar Você é doido por ela Eu sou louca por vocês Apaixonada por ela Eu não quero Joga lá em cima Tira o pé do chão, vai Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer feliz Agora é você Agora é você, vai Eu quero ser aquela Que um dia vai estar contigo Contigo Preciso te dizer Não cabe mais em mim Eu me sinto por você Já faz uma semana Que eu guardo na lembrança Um riso seu, um beijo seu Que ficou em mim Eu guardo em mim Joga tudo em cima Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Dá-lhe nada Tá na cara que não tem ninguém Você me liga e fica tudo bem Eu fico Já vai na um Subiu! Rum! Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Dá-lhe nada Tá na cara que não tem ninguém Você me liga e fica tudo bem Eu fico Vem logo Só vocês Eu não Eu não vou te procurar O nosso orgulho não vai Nada não Tá na cara que não tem ninguém Você me liga e fica tudo bem Eu fico Alegria Joga na um Subiu! Subiu! Eu não vou te procurar Nosso orgulho não vai Nada, 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 nada Não, 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 não Cara, você me liga e fica tudo bem Um, dois, um, dois, três e... Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na cara Na cara Tá na força do amor Na beleza da flor Tá pulsando em E a galera subiu Subiu! Meu amor é só seu Meu amor é só seu O nosso amor é assim Eu só sei te querer Não nem sei que você Só tem olhos pra mim Solte a voz Eu quero ouvir O meu amor é só seu Seu amor é só meu O nosso amor é assim Eu só sei te querer Eu só sei te querer Não nem sei que você Joga lá embaixo No swing No swing Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo Tá no cheiro da flor Na beleza da flor Tá pulsando em Tira o pé no chão São Paulo Meu amor é só seu Meu amor é só seu E o nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Solte a voz Eu quero ouvir Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Eu só sei te querer E também sei Que essa galera de São Paulo Todo mundo de São Paulo Gosta muito Muito, 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 muito Muito mesmo De arrocha De chocolate garoto Tá bom, tudo bem Vou dizer então Gosta muito, muito, muito De mim É verdade? Mesmo se eu tiver toda borrada Parece um beijo da multidão, né? Um chupão Caliente Eu quero que vocês saibam Eu quero que vocês saibam Que eu tô muito feliz A gente tá sendo transmitido Agora ao vivo Pelo Multishow Então a responsabilidade Da gente fazer um show massa Não é só minha É de vocês também Arrasem Tem uma galera que tá atrasada Achou que ia começar mais tarde A casa tá lotada essa noite Vou ter que fazer um show de 5 horas Pra esperar a galera que tá atrasada chegar Mas É o seguinte Eu estou nesse palco Apenas com uma missão Servir vocês com minha alegria E com meu amor Sou apenas uma serva E sou toda de vocês Simão! Mãozinha, mãozinha Tira o pé do chão! Que dança essa Deixa meu corpo suado Fulano, babá Fulano, babá Fulano em sala Não pode ouvir Fulano, babá Que dança essa Deixa meu corpo suado Fulano, babá Fulano, babá Fulano em sala Não pode ouvir Fulano, babá Ele fica toito Já ficou lelê Quando ficou a dança Aí de tambor não Olha o rebalado É pra balançar Vou abrir a contagem Todo mundo vai Uno, dois, três Arriba Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha Vem a mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha É com meu cinturinha Que dança essa Deixa meu corpo suado Fulano, babá Fulano, babá Fulano em sala Não pode ouvir Mas que dança essa Derrame e pergou sua dor Fulano, babá Fulano em sala Não pode ouvir Ele fica toito Já ficou lelê Quando viu a dança Aí de tambor não Olha o rebalado Eu passaré Uma vida com mais Todo mundo vai Uno, dois, três Arriba Mãozinha, mãozinha Vem a mãozinha Àsí Mãozinha Respirem fundo E joguem tudo que não presta fora Eu quero um salve pro rei Vem! Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Respira, deixa fluir, vá Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Alô São Paulo, tira o pé no chão Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Alô Mãozinha, mãozinha 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 Carnaval, futebol Carnaval, futebol Vem daí, vem daí Carnaval, futebol Não, 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 não faz mal Carnaval, futebol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, 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 aqui não Levanta, levanta, vai, vai Carnaval, futebol Não mata, não invade, não faz mal Carnaval, futebol Se joga agora, se me vira Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 que o Brasil não tem vulcão Vai, 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 suba aqui na minha moto Vem, vem, vem E temporal, de calor Toma um sorvete, o tempo é bom para o amor No polo sul, tem vento frio Pra namorar, vem todo mundo atrás Deixado assim, estou doidinho Pra te molhar Insolação, fé e paixão E a galera toda Tira o pé no chão, subiu Carnaval, futebol Não mata, não, não mata, não, não mata, não Carnaval, futebol Se joga agora, se me vira Do pão Do pão Levante a galera Levante a galera Levante a galera Temporal, de calor Toma um sorvete, o tempo é bom para o amor No polo sul, tem vento frio Pra namorar, vem todo mundo atrás Do trio Deixado assim, estou doidinho Pra te molhar Insolação, fé e paixão Que a galera toda Tira o pé no chão Carnaval, futebol Não mata, não, engole, não faz mal Carnaval, futebol Se joga agora, se me vira Vai, vai, fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Sou aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não Essa é nova O seu O seu amor Tira o pé no chão É a modulória É a modulória A modulória A modulória A modulória A modulória A e a a de mim É a modulória A modulória A modulória A modulória A modulória Eu tô feliz É a água do meu deserto É minha dose de amor Eu tô feliz Não me negue Nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro Me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, tente amor Vem me amar É água do deserto, é minha ponte de cou52 Eu tô feliz, vamos agодарir, lugar hoje com esse calor É minha vida, deixa o cheiro porque quem se reveja Óbvio, majorsame, vem me amar Com o seu, o seu amor Joga tudo em cima, é amor toda hora, é amor É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor Ai, ai, advir É amor, 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 é amor Eu tô feliz, vem com o calor Que eu tô que tô doida pra amar Pelo amor rindo, não quer esperar Vem o calor que eu tô que tô Doidinha, doidinha, pra te enxertir Amor, 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 amor Ai, ai, de mim Amor, 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 amor Eu tô feliz Cheguei O seu, o seu amor Pra cima Ai, ai, de mim Eu tô feliz É água do meu deserto e minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue Nunca mais desse calor Me vincente e seu beijo Ó, nego bom, tem seu nego Vem me amar Vem me amar, 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 eu tô sempre tão bonita, nunca mais nesse calor Me enviaguei no seu cheiro, me visei no seu cervejo, ó meu bom, deixa eu ver, vem me amar O seu, o seu amor, subiu, subiu, me amou, glória, amor Glória, 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 glória Ai, ai, vem me amar, glória, 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 glória Eu tô feliz, vem com calor, eu tô que doida pra amar, vem me morrendo, nunca caa te esperar Vem com calor, eu tô que doida pra amar, glória, 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 glória Eu tô feliz Amor, 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 amor Eu tô feliz Amor, 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 Atenção, esse é o hino da solteirice no Carnaval da Bahia Vem! Oh, 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 oh Quem tá solteiro, dá um grito e levante a mão Um paredeiro, um beijoqueiro, vai até o chão Hoje eu decreto aqui o dia nacional da farra e do beijo É valida e de um ano inteiro chega de chorar Não quero mais ficar sozinha no céu, blá, blá, blá Hoje é festa, coração, vamos dar beijo na boca Joga tudo em cima, tira o pé no chão É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois, para cantar E vai, e vai, e vai É farra, eu vou curtir a noite Me divertir e o mundo pode explodir Quem tá solteiro, dá um grito e levante a mão Um paredeiro, um beijoqueiro, vai até o chão Hoje eu decreto aqui o dia nacional da farra e do beijo É valida e de um ano inteiro chega de chorar Não quero mais ficar sozinha no céu, blá, blá, blá Hoje é festa, coração, vamos dar beijo na boca Joga tudo em cima Subiu, subiu! É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois, para cantar E vai, e vai, e vai É farra, eu vou curtir a noite Me divertir e o mundo inteiro, pode explodir É festa, eu vou beijar na boca Até cansar depois, para cantar Arrocha-paí É farra, eu vou curtir a noite Me divertir e o mundo inteiro, pode explodir Tira o pé do chão, é festa, eu vou deixar na boca Até cansar, depois, acabar É barra, eu vou te dar forte E o rei do rio, pode se abrir E o rei do rio, pode se abrir Vou improvisar There was a time I used to look into my father's eyes In a happy home I was a king and had a gold throne Those days are gone Now the memory's on the wall I hear the songs The places where I was born Upon a hill across Blue Lake That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed My father said See, heaven's got a plan for you Don't you worry, don't you worry now Don't you worry, baby Cause we'll be very famous Oh, yeah Oh, yeah Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do jogo Eu quero casar com você E estar na TV Vá durar milhões no DVD Sempre que eu vou me deitar What you see? Se eu vejo com o meu nome E brilhar E sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Eu vou ter um show Like all rap Eu vou be the host Every day Christmas Give Alex a wish Miss I'll probably pull a Angelina And crap And I'll put your babies Like, ain't ever had Get my way up to Mercedes Like, he already had this And last but not least But somebody did ask Which has been a couple months That I've been single So you can call me Alex Minus that ho, ho Hey, get it I'll probably visit With Katrina here And then show you As I want to see my day Yeah Don't forget about me Stupid and where I go Mama, am I only Sempre que eu vou me deitar What you see? What you see? Eu vejo com o meu nome brilhar Eu sinto que se estou com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Se eu quero Joga em cima pra não sou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu quero Movin' for my heart Oh, oh, oh Eu quero I play basketball With the president Dicking on his delegate Did a couple madden I'm spirited Could let it get That's a couple million Idiotis for the hacker And give me five, twenty, Can I back up with it? Separate it Yeah I'll be in a whole new Tax bracket Weird recession So let me take a gratis yet I'll probably take whatever's left But just put it up So everybody I'll have a couple bucks And no one say would tell me about me But no one heard me watch me be the good stuff It's only I know we all have a similar dream I know we all have a similar dream Go in your pocket, put out your own Put it in your seat I wanna be a billionaire So freakin' bad So freakin' bad And by all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smilin' next to Oprah And the queen And the queen And the queen And the queen But every time I close my eyes I see what you see I see A different city Every night Oh, I I swear There were better prepare For a night my billionaire For, ooh, for, ooh For a night my billionaire For, ooh, for, ooh Bounce, baby 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 Rebolou, fez o siriquidum Rebolou, fez o siriquidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço, vai, 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 vai Rebolou, fez o siriquidum Rebolou, fez o siriquidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá Levante os dois braços, balançando, vai! Vá, vá, vá! Só na vez que eu te vejo O meu coração dispara Certo a fala quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona Na luz Dos seus olhos Te quero tanto A verdade é que Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perpar fala quando você Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona Na luz Dos seus olhos Te quero tanto A verdade é que Seu amor É a minha cura É doce paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce paixão Balança essas mãos Vá! Bora, São Paulo! Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Perco a fala quando você Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Seu amor É a minha cura É doce paixão Quê, 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 quê Seu amor É a minha cura É doce paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce paixão Seu amor É doce paixão Seu amor É a minha cura Seu amor É a minha cura Te amo demais Já tentei, já fiz de tudo E nada de você voltar atrás Longe demais Do meu mundo Não diz que tanto vai Se eu errei não foi por mal Talvez por te querer demais Te perdoar E se me liga Não me esquece tudo Para que a vida valer Pra valer Só você Pode me fazer Joga em cima Volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo E me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo Me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Baby Você me leva ao delírio Por isso eu confesso Vê se me liga Eu esqueço tudo Faz minha vida valer Novamente Só vocês Só vocês Vão cantar pra me fazer feliz Do fundão até a frente Solta a voz Volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo E me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Volta pra casa Me vira a cabeça Me bota no colo Me bota no colo Me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo Seu mundo Me chama de amor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E ser feliz Assinantes Cai tem tudo em cima Pra você Eu quero mais Refeijar na boca Eu quero mais Eu quero mais Refeijar na boca E ser feliz Atenção galera Pra explodir Joga tudo em cima Sai do chão Ei Em cima Ei Em cima Ei 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 Em cima Ei Em cima Ei Em cima Eu estava Numa vida De horror Com a cabeça baixa Sem ninguém Me dá valor Eu tava atrás, tiririnho, da minha paz A cor aqui mudou a situação Joveu na minha hora que vai sobrar na plantação Deixei pra trás, tiririnho, gostando faz Joga lá em cima É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijar na boca E ser Bahia para sempre, para sempre Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz, eu vou te ver Já me livrei daquela vida tão vulgar Vacinei de tudo que podia me pegar Corri atrás, tiririnho, quem tenta faz Eu ando muito afim de experimentar Meter em pé na jaca, aceita que eu quero é mais Mais, mais, mais Tira o pé no chão Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Ser feliz, eu vou te jogar lá em cima Quero pessoal, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz, eu vou te ver I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Better try, better try, better try I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Eu estava numa vida de horror A cabeça baixa sem ninguém Andava atrás da minha paz Agora que mudou a situação Eu tô em São Paulo, vai chover na plantação Deixa eu pra paz, pois tanto faz Joga tudo em cima, subiu! Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Ser feliz, joga lá no alto Quero ver sua Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau